Um amor imenso Mestre divinal, Deus o Pai bendito Transformou meu ser Revelou minha graça pelo Seu poder Nada me separa do divino amor Que me une a Cristo, o meu Salvador Um fervor glorioso de servir a Deus Me conduz, amante, rumo ao céu dos céus Paz e vida eterna Tenho por Jesus Bem-aventurança Regozijo e luz Meu tesouro é Cristo Ele é meu viver Quero ao Mestre amado Sempre obedecer Mestre amado 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 Mestre amado